No último final de semana eu fui até a Decathlon de Campinas para participar de um dos eventos de lançamento da nova F50. E o modelo que eu usei nos jogos e vou fazer a análise agora para vocês aqui no canal é a Adidas F50 Club TF, a versão de entrada da Speedboot da marca alemã. Então bora para outra câmera conferir todos os detalhes. E como eu já sei que vocês vão perguntar, essa bag não vem com a chuteira normalmente, essa aqui foi exclusiva do evento. Visualmente a F50 Club é muito parecida com a League e até mesmo com as versões superiores. A Adidas caprichou muito nesse ponto, deixando até mesmo a versão de entrada bem próxima das versões superiores, pelo menos em relação ao visual, o esquema de cores é muito fiel. Os detalhes aqui no cabedal como o logo da F50, as três listras, esse degradê aqui da biqueira bem parecido mesmo. Se você olhar só o cabedal, você acha que o cabedal da Club é igual o da League. Mas obviamente por ser uma chuteira de entrada, existem algumas diferenças. Mas achei tão bonita quanto as versões superiores. Diferente do que acontecia nas gerações anteriores da X e até das outras chuteiras da Adidas, que as versões de entrada, as antigas .4, que agora são as Clubs, possuíam cabedais bem genéricos. Normalmente era um cabedal sintético, feito de uma única peça, não tinha distinção nenhuma de tecnologia, mudando basicamente o grafismo e o visual. Com a F50 Club eu senti uma diferença e para melhor. Dessa vez o modelo conta com o cabedal Fiber Skin, que é diferente do Fiber Touch, que é utilizado na versão Elite, na versão profissional. Mas aqui nós vemos que é novamente um cabedal de base têxtil, revestido por uma película de material sintético. Então seguindo basicamente a mesma construção de todas as versões. E é um cabedal muito fino, até mesmo para uma chuteira de entrada. Mas o que mais me surpreendeu é que é um cabedal muito macio, não tem aquele mesmo toque das versões de entrada. É um cabedal muito mais próximo da League. O toque, principalmente aqui da Biqueira, é extremamente macio. E eu fiquei muito surpreso, como eu já falei para vocês, eu joguei com ela, fiz duas partidas de 20 minutos. Acredito que eu tenha ficado em campo durante 30, 35 minutos mais ou menos. E eu não senti absolutamente nenhum ponto de pressão, que era algo que não acontecia nas versões de entrada da Adidas anteriormente. Geralmente as clubs tinham cabedais bem mais rígidos, que acabavam incomodando no início, precisando de um tempo maior de quebra. Com a F50 Club eu não senti isso. Como vocês estão vendo aqui, o cabedal é muito macio. Já tinha sentido ele macio antes de começar a utilizar. Mas com poucos minutos em campo, a Biqueira já ficou com um toque ainda mais suave. Bem diferente mesmo das principais concorrentes. E eu fiquei surpreso com o ajuste e a sensibilidade ao toque na bola. Claro que esse foi um teste inicial, ainda vou levar o modelo para campo mais vezes até a gravação do teste. Mas a minha primeira impressão com esse cabedal Fiber Skin foi excelente. É um cabedal muito macio e confortável para uma chuteira de entrada. Como vocês podem ver aqui, existe realmente essa divisão de materiais. Então o Fiber Skin fica localizado desse ponto, passando por toda a biqueira e terminando aqui. No calcanhar foi utilizado um material sintético mais comum mesmo, que a gente já encontrava em modelos de entrada da Adidas. Mas dessa vez eu fiquei muito surpreso com a qualidade desse cabedal por ser uma club. Mas por ser um modelo de entrada, é óbvio que em alguns pontos a Adidas teria que colocar materiais um pouco mais baratos. Então o revestimento interno do calcanhar segue o padrão das chuteiras de entrada da marca. É feito de material teste, um meche um pouco mais aberto. Tem uma boa quantidade de acolchoamento aqui. Então justamente por isso eu falei para vocês que eu senti um modelo bem confortável. Não senti nenhum ponto de pressão, nem mesmo nos primeiros minutos. Vou falar melhor sobre daqui a pouco, mas já adianto que não é uma chuteira para pés largos. É chuteira para pés médios e finos. Mas o revestimento interno, apesar de ser têxtil, é bem confortável também. O restante do revestimento interno também é mais padrão para chuteiras nessa faixa de preço, para chuteiras de entrada. Então é um revestimento um pouco mais acolchoado, um pouco mais grosso, mas que mesmo assim não me incomodou em relação à sensibilidade ao toque na bola. Como eu falei para vocês, é um cabedal bem fino para uma chuteira dessa classe. A língua é tradicional, feita de material sintético, totalmente perfurada. Conta com o passador interno aqui com o nome da linha. É revestida de material teixo, mas é uma língua bem fininha mesmo, padrão de speedboot. Outro ponto que deixa a desejar é a palmilha, que também é padrão para essa faixa de preço e classe. Uma palmilha MVA bem fininha, revestida por um material teixo bem parecido com esse que é utilizado no revestimento interno do calcanhar. Ela é apenas colada, mas facilmente removível. E a palmilha de montagem tem um acabamento muito bom, nenhuma linha sobrando. E outro ponto que me agradou é que mesmo sendo uma chuteira de entrada, ela conta com um contraforte interno bem firme, que garante mais proteção, ajuste e estabilidade em movimentos laterais. O calcanhar parece ser um pouquinho alto, mas eu não senti nenhum ponto de pressão no tendão. Fala galera do Camisas e Chuteiras! Se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim. E após análise, se você quiser comprar F50 Club TF, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. O modelo conta com solado de borracha, com perfil bem mais baixo, padrão para um speedboot, que conta com travas bem confortáveis para gramados sintéticos. O gramado sintético que eu joguei era baixo, não era um gramado muito alto. E mesmo essas travas de trás sendo um pouquinho mais altas, assim como essas aqui da frente, não senti nenhum problema em mudança de direção, em giros, senti confortável e seguro o tempo inteiro. A placa é mais flexível apenas aqui na parte frontal, que é outro ponto positivo para o modelo de entrada, já que ela tem uma ótima estabilidade aqui no médio pé. Então a placa é bem mais firme no médio pé e mais flexível aqui na parte frontal. Infelizmente, o principal ponto negativo dela é a ausência de um bom sistema de amortecimento. A F50 Club TF é um modelo que não tem nenhum entressola, então tem esse solado baixinho, é para quem prefere uma chuteira com perfil mais baixo e não se importa com amortecimento, que não é o meu caso. Então, para mim, eu acredito que a Ligue vai me atender melhor, mas jogando lá por poucos minutos não me incomodou em campo. Mas, para o meu dia a dia, não seria uma chuteira que eu escolheria pela falta de amortecimento. Mas o solado é muito bom. Com tamanho brasileiro 41, a F50 Club TF pesa 325 gramas. Não me atrapalhou em campo, mas mesmo sendo uma chuteira de entrada, principalmente sendo um speedboot, é um peso muito elevado. Poderia ser bem mais leve. Como eu falei para vocês, eu fiquei muito surpreso, porque calçando a F50 Club pela primeira vez eu me senti muito confortável, que é algo que não acontecia nas chuteiras de entrada da Adidas anteriormente. Achei o ajuste excelente, abraçou meus pés completamente, sem nenhum ponto de pressão, sem nenhuma sobra. Então, esse ponto me surpreendeu muito mesmo. O Cabedal Fiber Skin é muito bom para uma chuteira de entrada, finíssimo, macio, melhora com uso, fica ainda mais macio, ainda mais maleável, mas o ajuste e o conforto me surpreenderam demais. Só não é uma chuteira ainda mais confortável, porque infelizmente não conta com um bom sistema de amortecimento, mas o Cabedal ficou impecável para uma chuteira de entrada. Esse par que eu testei tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Como vocês sabem, a minha numeração regular é o tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. Como eu acabei de falar, ajuste excelente, que me causa uma ótima primeira impressão. Então, caso você tenha interesse em comprar um modelo, eu recomendo numeração regular. Se você tem pés largos, eu recomendo que você experimente antes de comprar. A F50 Club é um speedboot, então ela tem uma forma um pouco mais ajustada. No meu pé, que é de médio para fino, ficou excelente. Mas no evento, eu conversei com algumas pessoas que têm pés largos e utilizaram o modelo e reclamaram de um desconforto nas laterais. Então, eu acredito que não vai funcionar tão bem assim se você tiver o pé um pouco mais largo. Experimente antes de comprar. Mas, independente do formato do seu pé, eu mantenho a recomendação de numeração regular. A Adidas F50 Club TF chegou ao mercado custando R$ 399,99 e, por ser um lançamento recente, ainda não apareceu em boas promoções. Mesmo tendo o melhor cabedal que eu vi em uma chuteira de entrada da Adidas até hoje, R$ 399,99 para um modelo de entrada, a última linha da F50 é um preço muito salgado. Cabedal de excelente qualidade, que entregou muita sensibilidade ao toque na bola, ajuste e, principalmente, conforto, que foi o que mais me surpreendeu. Mas a falta de um bom sistema de amortecimento atrapalha um pouquinho. Então, existem concorrentes melhores nessa mesma faixa de preço. É muito provável que você encontre alguma ligue em promoção entre R$ 350 e R$ 450,00, que, pelo menos para mim, faria muito mais sentido o investimento. Mas, mesmo assim, a primeira impressão em campo foi muito boa. Ainda farei mais alguns testes com o modelo, mas, repito, é o melhor cabedal que eu vi em uma chuteira de entrada da Adidas até hoje. Se fosse esse cabedal na ligue, eu duvido que alguém reclamaria. Mas, como vocês sabem, apesar de já ter jogado com o modelo e essa foi apenas uma análise inicial, eu ainda falarei melhor sobre preço e custo-benefício depois do teste em campo, depois de fazer todos os testes que eu considero necessário. O que você achou dessa análise inicial da Adidas F50 Club TF? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros da Decathlon Brasil pelo convite e pelo material. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos e, principalmente, inscrevam-se no canal. Até breve!